A Agência Nacional de Transportes Terrestres realiza nesta terça-feira em Brasília a última audiência pública para colher contribuições para o aprimoramento dos estudos técnicos da ferrovia que vai interligar o estado do Rio de Janeiro ao Espírito Santo. Com cerca de 580 quilômetros e custo estimado de R$ 7,8 bilhões, a ferrovia vai interligar os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais à Ferrovia Vitória-Minas, além de dar acesso aos portos no litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. As contribuições podem ser encaminhadas até 31 de julho, às 18h, por meio do formulário eletrônico disponível no site da NTT. De Brasília, Rafael Gasparotto.